Gente, no blog nosso é como amanhã E te adorando é o guiso Se inscreva no canal E te adorando é o guiso Eu tomei um café com os seis dias Sentei aqui na porta, olhando cada paisagem Conversei um bocado com o papai Já meditamos, né? Já tomamos nosso cafezinho com leite Nosso pãozinho de sal E agora o que acontece? Tô ponhando a coragem pra quê? Pra aproveitar que ainda tá cedo, né? São 11 horas, tá cedo E vou dar uma organizada, gente, do meu guarda-roupa Eu vou lá, tá terrível Nossa, Deus Quem aí é dona de casa sabe A gente vai deixando, vai deixando, vai deixando Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço E nunca faz Então não me julgo, gente Todo mundo acontece isso Todo mundo faz com isso Aham, sim Ai, gente, eu vou aproveitar que meu esposo tá trabalhando E vou tirar tudo quando a roupa Tô me organizada, tô comprado Tô me tirar a roupa Deve tá pra lavar lá Que eu tenho certeza Né? Porque nem tá trabalhando Tô me aproveitado Tô uma mulher sábia Edifica tua casa Então tiver que fazer Faz antes do homem chegar cansado Querer deitar Você tá lá balançando Não é verdade? É verdade Então, gente Vou gravar pra vocês Na sua organização Lá no guarda-roupa Espero muito que vocês gostem, tá bom? Não esqueço o que eu vou falar Se inscreve no canal Se você não é inscrito Se você já é inscrito aí Sejam todos bem-vindos Aqui é você Prazer, amor Censiane E é isso, gente Deixa o like aí Pra tu ver que vocês estão gostando Dos meus vídeos Recomendar, tá bom? Segue no Instagram Deziane Júlio Fala oi, meninas Fala oi, Kess Kesslone Cadê Kesslone, gente? Fala oi, Kesslone Oi, gente E é isso aí, né? Fala oi, El Fala bom dia Bom dia Fala oi, João Oi A gente vai botar um hino aqui Pra dar uma animada, né? Porque nada melhor do que trabalhar com o hino Né? Vou mostrar pra vocês Gente, meu quarto é pra mostrar Vamos abrir essa janela Pra entrar um ar pra dentro Misericórdia, Senhor Olha o céu Como é que tá hoje Gente, vai chover Tá escuro, vai lá E hoje ainda vou pregar a palavra Entra lá na cidade Estrela d'Alva Eita, grud Tomara que não chore Se chover não fosse mesmo Amém? Tô arrumada aqui na cama, gente Que eu só acordei E tá aí Já editei um vídeo pra vocês Fecha os olhos Vou ter que dar uma organizada Ele ensina também Que tá bravo Não me julgo Todo mundo tem alguma coisa Sendo o guarda-roupa Não adianta Vou dar uma organizada ali Fecha os olhos, gente Tem que arrumar esse guarda-roupa Olha isso Meu Deus Olha Fecha Aí tu quer arrumar aqui Rapaz do bem Meu Deus do céu Tem que arrumar a rapaz do moro O negócio tá triste aqui, gente Pira aí, filho O negócio tá bravo Então vou dar uma organizadinha aqui Tirar uma roupa pra lavar também Que eles vão fazer A gente vai ter tudo sujo Né? E é isso Então, bora organizar Esse cara a roupa Vamos? Vamos? Então vamos Gente, colocar um hino aqui Pra nós ouvir Atrapalhar o vinho Fazendo o que? Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demorçar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer no mente No blog, nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistir estou E quando a minha concessão O teu anjo vai me alimentar Te adorar eu quis sustentar Te adorar eu quis sustentar E te ver eu não vou Não vou perder a guerra Te louvar em meio a ser da ação É mais que estratégia Você não ver o amanhã Mas vou dizer que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Por isso resistir estou E quando a minha concessão Eu não vou perder o teu anjo Vai me alimentar E te adorar eu quis sustentar Que beleza me dizer eu não vou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. já lá fora. Mas papelzado que vai escrevendo, bobeiro vai largando lá. Entendeu? Aí tirei tudo aqui. O João já lavou umas roupas novas, porque eu não gosto que deixe no balde pra lavar depois. Não gosto. Aí já tá no varal. O varal arrebentou. Aí foi... Ah! Ah! O que que aconteceu ali, João? Tudo isso que eu tô falando. Aí, gente, o varal caiu agora aqui de novo. Ai, meu Deus do céu. O soltou... Ele já tá desgastado, né? E o bambu também. Então, amanhã... Hoje é domingo, né? Amanhã eu aproveitar e compro outro varal. E tem que arrumar também o bambu. Ah, gente, o pobre sofre, né? A vida do crente não é o morango. Por quê, né? Às vezes é meio amarguinho. A vez é um limãozinho azedo. Mas ensina-nos a Deus. Fazer do limão azedo uma limonada. Ô, papai! Entenderam, meus amores? Depois eu acabo. Ai, gente, tô com fome. Mas eu vou acabar lá primeiro. Pra nós finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro. Né? Então, vamos catar o lixo ali. Nossa, isso aqui só fica assim. Então, vambora. Mil milhão de anos depois... Bom, gente, já terminei de organizar aqui. Coloquei meu notebook assim. Eu tirei uns troços velhos que tava aqui. Dei uma ajeitadinha. Né? Aí, arrumei aqui também. Tá vendo? Vou dar roupa. Botei os adredonhos em cima. Ficou tudo arrumadinho. Deixei essa boca que eu uso mais todo dia, né? Tá vendo? Tirei umas roupas também pra lavar. Por isso que deu uma diminuída aqui nas roupas. Mas quem quiser, manda uns recebidos aí. Uma saia. Umas brusinhas. Eu aceito. Brincadeira, gente. Tá bom? Arrumei aqui tudinho. Arrumei a parte do Mauro também. Tá vendo? Dei uma organizada aqui. Né? Organizei lá os sapatos. Tirei uns pra lavar. Organizei a roupinha deles. A roupa que eu dei ele, gente. Presente de aniversário. Tá vendo? Essa brusa social que eu gosto. E uma calça social. Né? Aí, organizei aqui. Isso aqui não era pra estar aqui. Tamo, querido marcial. Manda a casa guardar lá. Dei uma organizada aqui. A gente deixou essa bolsa aqui. Que é que veio com um monte de negócio da ímpar. Que deu final de ano, né? Que eu falei com vocês no vídeo anterior. Deu costela, pernil, ché. Você veio dentro dessa bolsa pequenininha. E uma outra grande que tá aqui que eu vou guardar, né? Pra quando Deus abençar nós viajar. Nós já tem bolsa pra gente viajar. Aí, aqui tá um negócio que eu ganhei, né? Do dia da... Do congresso dos jovens, né? E eu guardei essa caixinha. Coloquei os negó dentro. Pera aí. Aí, coloquei as bolsinhas que eu ganhei dos jovens, né? Os pregadorzinhos que eu ganhei dos jovens. Tudo aqui dentro. Aí, eu guardei, gente. Porque eu gosto de guardar minhas coisas, sabe? Aí, guardei também dois sapatos, né? Que é novo meu. Eu gosto de guardar assim que é novo dentro da caixa. Eu ainda não usei. Usei só esse. Esse não. Esse, aliás. Comprei pra Kessim, mas Kessim não gostou. Aí, eu peguei pra mim. Que nós aqui. Eu, Kess, com Selane. Calça igual, né? 39, 40. Ô, Glória. Aí, gente. Deu organizado aqui também nas minhas bolsas. Aqui eu documento. Deu organizado nas minhas bolsas. Aqui ficou bonitinha, né, gente? Ficou tudo bonitinho aqui nas minhas bolsas. Aqui fica os cremes, né? O carrinho que a minha patroa deu macia, ó. Só que aí acabou a pilha. Então, eu vou ter que comprar a pilha pra colocar no carrinho. Aí, eu guardei aqui pra não quebrar. Aí, aqui também tá organizado. Aqui tá os livrinhos que a gente estuda da Bribria, né? Tá vendo? Os livrinhos da Bribria. Tá vendo? Aqui é da escola dominical que a gente dá lá na igreja. As doenças desse século. Tá vendo? Estudo bíblico lá da igreja. Aí, aqui tá o... Lebolizador, essas coisas. Então, eu dei uma organizada aqui. Só as gavetas aqui hoje, não. Pelo amor de Deus. Me socorre. Então, gente, já deu a diferença e tanto. Quarto que eu limpinho. Botei um tapetinho aqui. Tá vendo? Ficou show de bola. Coloquei o celular das crianças ali. Do João da Cassi. Não faz nada. Já viu como é que é o negócio, né? Quem tem jovem dentro de casa já... Tem hora que a gente tem que pegar e guardar, né? Já viu como é que é? Mães... Vocês nem entendem. Quem é mãe nem entende. Então, é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Organiza aí também a sua casa. É que tu quer ver, joga fora. Pelo amor de Jesus. Tá bom? E é isso. Um beijão no coração de cada um. Não sai se inscrever no canal. Estou numa, dois mil inscritos. Deixa o seu like, né? Deixa o seu like. A sua vossa ligação tem nenhum grupo no canal. Isso aí. Quem tá descalço, será o quê, né? Quem tá descalço, deixa o like. Quem tá deitado, comenta no canal. Ô, Crohn. Segue meu Instagram, Deziane Júlio. Um beijo no coração de cada um. Amo muito vocês. Assiste o vídeo todo e assiste os anúncios também. Pra nos ajudar a rebater o nosso 100 dólares, né? Pra quem não sabe, nosso canal já é monetizado, né? Só que agora não tô correndo atrás dos nossos primeiros salarinhos. Então, assiste os anúncios pra me ajudar, tá bom? Um beijão. Amo muito vocês. Obrigada pelo carinho de todos, tá bom? Tchau. Tchau.